Fala Rebelde! Beleza? Leandro na área com mais um vídeo para vocês. Hoje trazendo uma partida de Battlefield 4, dessa vez no Xbox One. É a segunda vez que eu estou jogando no console, a primeira eu não consegui gravar, foi lá o que deu para ficar positivo também, deu para ficar no caso deles em um de três. Essa eu joguei praticamente só de veículo em represa, foi um pouco difícil jogar sem ter nada desbloqueado. Espero que goste do vídeo, não esqueça de deixar seu joinha, comente e compartilhe para dar aquela força para o canal. Não esqueça, o link da nossa fanpage sempre está na descrição do vídeo. Passa lá, dá uma curtida, lá está a nossa PSN, a nossa Game Tag e todas as informações. E é isso galera, acho que vejo vocês na próxima, um forte abraço, fui! Atenção, publicitivo chato e acaba de ser perdido. Atenção, publicitivo chato e não assistiu. Atenção, publicitivo chato e não assistiu. Atividade, anda. Acabando de tomar controle do objetivo é. Abertura 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 Inputar Abertura Abertura O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CABUS de PEDER, UBRECI E FUER! UBRECI E FUER! UBRECI E FUER! TADIA CHUI! Positivo! Positivo! Positivo, vista subnarcho controle. Positivo, vista subnarcho controle. Okey, ponleada base. Tchau, tchau. Tchau.